Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Tarouba Rural deste domingo. Hoje é dia 19 de abril de 2015. Espero que você tenha tido uma noite bem agradável e que o seu domingo seja ainda mais especial, porque você escolheu a TV Tarouba para saber das notícias do campo. Está no ar a partir de agora o Tarouba Rural e vamos aos destaques do programa de hoje. De volta à sala de aula, avicultores do oeste do Paraná aprendem na teoria e na prática a melhorar o desempenho dos aviários. Show pecuário, organizadores preparam a feira que será realizada em julho. Hora de plantar, produtores de trigo preparam as sementes para o início do plantio da safrinha. Ex-polondrina, ministro da pesca visita a exposição e faz anúncios. A feira de sabores também tem sido uma atração à parte na feira. Tarouba em festa, TV recebe prêmio em concurso de jornalismo da agricultura familiar. Você vai ver a reportagem premiada também no programa de hoje. Sejam bem-vindos, está no ar nosso programa, o Tarouba Rural deste domingo. Você sabia que o Paraná tem um centro tecnológico de avicultura? Pois está em Assis, Chateubriã, na cidade do oeste do Paraná. Os avicultores podem voltar à sala de aula e também aprender um pouco mais na prática de como aumentar a rentabilidade no campo, principalmente nos aviários. Davi Ferreira e Patrícia Sonsim foram até lá e contam essa história pra gente. É neste galpão que nove alunos se dedicam a aprender mais sobre avicultura. A turma fica atenta às explicações do instrutor. Eles estão em sala de aula para aperfeiçoar o conhecimento de manejo na avicultura. Hoje a avicultura representa 11% do PIB do agronegócio paranaense. Um número expressivo, graças às novas tecnologias presentes no campo. Adriano dá as coordenadas para o colega. Este é um painel controlador de ambiente. Com alguns cliques, é possível determinar temperatura e umidade do aviário. A gente veio pra fazer um aprendizado de todas as tecnologias que estão no mercado aí, pra aprimorar a criação de frango na avicultura hoje. Pra não ficar pra trás, tem que correr e saber tudo o que acontece, né? É, tem que saber das novidades, como é que a gente pode criar esse frango para o futuro, né? As irmãs Vanessa e Patrícia são de Corpéria e também vieram em busca do conhecimento. Filhas de produtor, elas que cuidam do aviário da família. Já é bem moderno, porque o aviário tem só dois anos, mas sempre surge. Todo ano tá surgindo uma coisa nova, né? Pra você aperfeiçoar a criação de frango. Tem que ajudar a levar pra frente a cultura, né? Isso é tradição já da região. Não compensa, às vezes, fazer uma faculdade e você trabalhar no campo. O que você aprende em curso, você não aprende em faculdade. O curso são de 20 horas, né? Essas 20 horas, onde são em torno de cerca de 8 horas, são horas teóricas e o restante é prática. E é dentro do aviário que todos colocam em prática aquilo que aprenderam em sala de aula. O grupo acompanha atento às explicações sobre vedação de ambiente. Algo extremamente importante quando se fala em aviário. E de tão importante, o grupo segue atento nas instruções. Um dos objetivos específicos do curso é uma parte a respeito de inspecionar a vedação do aviário. Aqui a gente tem um aviário construído exclusivamente pra ter acesso às aulas. Então ele, teoricamente, era pra estar perfeito a vedação dele. Aí a gente traz os participantes pra dentro do aviário e faz uma prática com uma máquina de fumaça pra mostrar que nem o que era pra estar perfeito ainda tem falhas. A função dessa prática é que eles notem dentro desse aviário modelo, onde existem as falhas de vedação e ao levar, ao voltar pra casa e pros aviários deles, eles levem esse tipo de informação e vejam a importância de cuidar da vedação do aviário deles. Em função de vários motivos. Correto dimensionamento de exaustores, o deslocamento do ar, a própria uniformidade do vento dentro do aviário, tudo isso influencia na ambiência e vai influenciar no resultado final do lote. Então é pra isso que essa prática é feita. E um detalhe importante que nós não contamos nessa reportagem, hein? O curso é de graça para os produtores rurais. Quer mais informações? Quer saber como participar? O telefone é esse aí que aparece no seu vídeo, ó. É do SENAR. É o 44-35-28-4213. Eu vou repetir. 44-35-28-4213. O telefone é do SENAR, lá de Assista Tobriá. E é hora do quadro apoio ao produtor. E há poucos dias, no Sindicato Rural Patronal de Cascavel, ocorreu uma reunião para tratar de um assunto, de um evento, que vai acontecer no mês de julho, na cidade de Cascavel. É o Show Pecuário. Quer saber o que é esse evento? Veja aí na reportagem da Patrícia Sonsim. No foco das discussões, o primeiro Show Pecuário de Cascavel. Vai ser uma inovação para a nossa região. Então o nosso objetivo é, durante três dias, focar assuntos de interesse do nosso pecuarista. Seja ele produtor de carne, produtor de leite, de ovinos e até equinos. Então o objetivo é trazer coisas novas para esse pessoal. A exposição será realizada pelo Sindicato Rural, em parceria com a Sociedade Rural e Emater. Na área do gado leiteiro, as novidades vão desde o pequeno ao grande produtor. A intenção nossa é trazer animais da raça leiteira, holandesa, gérse, os que tiverem. Mas a intenção maior é que o pequeno produtor também participe. Não vai ser uma coisa assim... Vai ter, lógico, gado de elite também, mas a intenção é trazer o gado leiteiro geral, que o pequeno produtor também tem. Então para que esse pequeno produtor também venha e participe do Show Pecuário, não pensando que é só para os grandes, também tem um lugar para o pequeno também. Para o gado de corte, o Show Pecuário também deve trazer o que há de melhor neste mercado. A ideia nossa é trazer várias raças de gado de corte para mostrar ao pecuarista as opções que ele tem de criação, tanto na parte de criação de um gado puro, quanto no cruzamento. E dentro dessas raças, cada um vai fazer o seu julgamento, vai mostrar a qualidade dos seus animais, e nós vamos ter, paralelo a isso, durante os três dias, seis palestras, que são as palestras que vão falar justamente, tanto do gado de corte como também da área do gado de leite. Mas no gado de corte vai ser, a princípio, mostrar a qualidade das raças e a forma de cruzamento, como que o produtor pode agregar valor na sua propriedade, melhorar sua renda com o gado de corte. Além de estândios e leilões, a exposição contará com seis palestras voltadas à pecuária. Durante os dias de 14, 15 e 16 de julho, então nós teremos, durante o dia, ou seja, o evento vai ser das oito às seis horas da tarde, então é um objetivo bastante técnico, né, que é atrativo para o pecuarista. Nós vamos ter, a cada dia, duas palestras, uma na parte da manhã, outra na parte da tarde, e são assuntos de interesse desses pecuaristas. Então nós vamos ter uma parceria também muito grande com a própria Emater, a Emater também vai trazer os pecuaristas, principalmente os produtores de leite da nossa região. Então com isso daí o que a gente quer é trazer informações e coisas que realmente venham enriquecer o produtor e o nosso pecuarista. Veja agora como fechou a cotação do frango esta semana. Em Cascavel, R$ 2,07. Em Jacarezinho, R$ 2,40 o quilo. Em Moarama, R$ 2,25. O suíno tipo carne em Cascavel, R$ 3,11. Em Londrina, R$ 2,90. Já o boi gordo fechou a semana cotado a R$ 148,00, em Cascavel e também no norte do estado, em Londrina. Já em Paranavaí, R$ 150,00 é arroba. Tem gente que não gosta muito de degustar um bom chimarrão no período do calor, né? Então esse problema acabou, porque nós temos duas dicas para você. Primeiro é o chimarrão terra mate, que é excelente, não é bom, é muito melhor. E o segundo é que aquele calorão, o verão passou, a gente está no outono e vem aí o inverno. E aí é super gostoso, super agradável e a gente quer que você experimente a qualidade de terra mate. Veja aí nas imagens como a indústria oferece para você um produto de qualidade, porque nenhum dos funcionários coloca a mão na erva. Tudo é industrializado, com muita qualidade para você. Isso vai dar muito mais sabor para o produto que você vai levar para a sua casa. Se ainda não conhece, vá até a mercearia, pode ser posto de combustível. Hoje em dia os postos também têm as lojas de conveniência e com certeza tem terra mate, tá bom? Aproveite, leve para casa. Vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para hoje, domingo, e também para o restante da semana. E a gente vai falar também sobre o tratamento de sementes para o plantio do trigo, hein? Vem aí o plantio já no mês de maio. E ainda a espolondrina que está fazendo o maior sucesso. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Até já! Música Música Música